Na hora de escolher meu plano de saúde, eu pesquisei muito. Nessas horas a gente não pode errar a mão. E eu vi por aí uns planos oferecendo bons serviços, mas uns preços muito altos. E de alto lá em casa, já basta eu. Daí eu encontrei o plano Dix. Com o plano Dix, você paga uma pequena taxa quando você usa. E a tua mensalidade por causa disso fica bem baixinha. Baixinha mesmo, não tem como perder. Dix, 518-1010